Essa é a minha ou você foi poupado e vai ficar no banco? Eu não sei ainda, não me comunicaram nada, mas eu quero jogar, quero sempre estar em campo, atuando, ajudando, até porque eu acho que eu não devo ter nenhum cartão amarelo e estou tentando pegar um ritmo bacana de jogo, já são dois jogos com o titular e eu quero pegar a sequência para crescer cada vez mais. No meio de campo e na sua boa fase manter a sequência é mais importante ainda, né? Sem dúvida, é jogando, é estando dentro do campo que a gente consegue adquirir um condicionamento bom, um ritmo de jogo bom, né? E como eu disse, eu quero sempre estar jogando, sempre estar atuando e se precisar para esse jogo contra o Porto, se Deus quiser eu vou estar dentro de campo. São tantas mudanças que a gente viu aí nesse treino, Luciano, isso significa que o Santa já está pensando no clássico? Não, acho que a gente está pensando primeiro no Porto, é claro que o professor deve poupar alguns jogadores até para poder fazer uma parte física melhor, que a gente não teve tempo de fazer nesses jogos aí que teve de quarta e final de semana e já era programado isso, né? Se a gente conseguisse os resultados bons aí, a gente ia poupar alguns jogadores, mas com certeza a gente não está pensando no clássico, a gente está pensando no Porto, que vai ser um jogo difícil. Luciano, você ficou surpreso ali na hora da distribuição dos coletes, quando ficou no time sem colete? Não, porque ali às vezes o professor mistura bastante as posições ali, é um campo reduzido, né? A gente presta mais atenção quando é um coletivo, quando o professor faz um treinamento tático na distribuição dos coletes, mas ali foi tranquilo, a gente estava para trabalhar mesmo. Mas o Zé já adiantou que pretende fazer mudanças drásticas no time, com isso você fica na boa, tranquilo, por assim dizer, torcendo com os companheiros, né? Com certeza, quem entrar, tenho certeza que vai dar o máximo, vai fazer o melhor para honrar a camisa do Santa Cruz. A gente tem um grupo forte, um grupo que pode sair um, entrar outro e ficar no mesmo nível, né? Mas, como eu disse, eu quero estar sempre atuando, sempre estando em campo, sempre cobrado ali dentro. Luciano, nessa parte agora que você falou que é jogar, porque quer pegar ritmo de jogo, Se o condicionamento físico já está dentro do 100%, ou você prefere jogar para pegar ritmo e no jogo pegar condicionamento físico? Por eu ter ficado alguns jogos de fora, entrado só no segundo tempo, agora que estou tendo uma sequência legal, eu, assim, particularmente prefiro estar jogando, condicionar dentro de campo, condicionar no ritmo de jogo ali com os companheiros. Mas isso é o Zé que manda, é a opção dele, ele que vai definir. O que ele decidir ali, a gente vai acatar na maior normalidade possível. Luciano, o Clássico de André foi muito criticado, né? E, por consequência, o Campeonato também. Você acha que o Campeonato está no nível técnico baixo ou está normal? Não, pelo contrário, eu acho que está num nível muito bom. Que clássico, a gente não pode pensar que um clássico vai ser igual ao outro. O outro clássico lá foram, se não me engano, sete gols e foi um belo jogo. Agora já foi um jogo mais truncado. Cada clássico é uma história, não tem dessa, né? Mas é sem dúvida, é um nível muito bom, um nível forte. As equipes que estão ali em cima, a diferença de pontos são muito pequenas. Mas o importante agora, como eu disse, é esquecer clássicos e pensar só no Porto. Obrigado, irmão.